Requenta, está lá. Por que que eu sou engraçada? É apenas o meu jeito de viver. Todos me perguntam se para. Será que é tão difícil de entender? Por que que sou malvada? Por que que sou engraçada? É apenas o meu jeito de viver. Sendo assim, me sinto bem. Paramento otário, os meus divais. Me mandam bichos e coisas horríveis. E pensam que vão me sabotar. Sou vista má. Má, 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 má. Ela é muito má, 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 má. Não podemos vacilar. Ela pode nos brigar. Gritar, berrar, brigar. Ela é vista má. Uma, má, má, má. Ah, ah, ah. Má... Vista má! Eu me sinto, criança da batente.